Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023 Bom dia, povo de Deus Meu Deus Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, ovelhinhas amadas do Senhor Jesus Bom dia, família Pão da Vida Um dia abençoado, segunda-feira É, pastor? É, sim 7 do 8, tá indo embora Mas a palavra de Deus diz que Deus ia apreviar os tempos, né? E tá acontecendo Mas que essa segunda-feira, esse início de semana Permaneça firme, olhando pro alvo Crendo no Deus Todo-Poderoso Deus forte, o conselheiro O príncipe da paz Esse sim, é que chega com o refrigério Com a paz Que só Ele nos dá Um bom dia Uma segunda-feira abençoada Em nome de Jesus Muito bem, graças a Deus Queridos, ontem nós fizemos Dois cultos de Santa Ceia Foi bem, Santo Domingo Acho que vai ser assim, pastor E a igreja cheia nos dois cultos Foi uma benção, né? É, a igreja é que é assim E há vários irmãos Inclusive, Carlinhos Guedes Mandou um texto Parabenizando a direção da igreja Pela decisão dos dois cultos Porque oferece mais conforto Os irmãos estavam E muitos casais saindo agradecendo Ah, pastor, a ideia foi ótima Exatamente Muitos que gostam também De vir mais cedo Embora mais cedo, né? É E teve gente que ficou Para as duas, hein, pastor? Teve gente que ficou Foi, teve pessoas Que ficou para os dois cultos, né? E a gente na casa do Senhor A gente senta alegria É bom demais estar na casa do Senhor Foi maravilhoso Verdade Amados, queridos Vamos falar sobre generosidade Generosidade É um sentimento que Deus Deus ama Deus ama Deus ama a generosidade A generosidade É a qualidade De quem ama Dar A pessoa generosa Ela quer ajudar Outras pessoas Com seu dinheiro Com seus recursos Com seu tempo Seus talentos Ser generoso É ajudar Quem está necessitado Preocupado Ser generoso É aquilo Que o cristão Deve ter Esse sentimento Ignorando os problemas Dos outros Nós estamos apenas Nos anulando Como cristãos Quando nós nos preocupamos Com o bem-estar Dos outros O amor de Deus É revelado em nós Olha a provérbios 22,9 O que é que diz Quem é generoso Será abençoado Pois reparto Pois reparto seu pão Com o pobre Está vendo aí Aleluia E a palavra está dizendo O que amor Será abençoado Aleluia Que é generoso Será abençoado Quem é o abençoador O abençoador É Deus Deus é que é o abençoador Veja aqui a palavra de Deus O que é que diz Em Atos dos Apóstolos Capítulo 20 Versículo 35 Em tudo o que fiz Mostrei a vocês Que mediante Trabalho árduo Devemos ajudar os fracos Lembrando as palavras Do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade É dar Do que receber Você está vendo O que foi que Jesus disse Aleluia Jesus disse Que a gente vai ser mais feliz Dando Do que recebendo E é a verdade Olha a 2 Coríntios 9,6 e 7 Lembre-se Aquele que semeia pouco Também colherá pouco E aquele que semeia com fartura Também colherá fartamente Cada um dê conforme Determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Dá com alegria Você não pode ajudar as pessoas Ou mesmo a obra de Deus E depois ficar arrependido Porque ajudou Aleluia A palavra de Deus vai dizer Que quem é generoso Prospera Olha a provérbios 11,25 O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá É plantar, né? É verdade É uma semeadura Quem é bom Está semeando bem Vai receber o bem Exatamente Mateus 10,42 Jesus falando E se alguém De mesmo que seja Apenas um copo de água fria A um destes pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu asseguro que não perderá A sua recompensa Aqui Deus está dizendo assim Aleluia Quem ajudar um dos meus Pequeninos Entenda por pequeninos Aqueles que servem a Deus Não perderá seu galardão Aleluia Vamos ver o que está em 2 Coríntios 8 Versículos 1 e 2 Agora, irmãos Queremos que vocês Tomem conhecimento Da graça que Deus Concedeu às igrejas Da Macedônia No meio da mais severa Tribulação A grande alegria E a extrema pobreza Deles Transbordaram em rica Generosidade Você está vendo que Paulo está dizendo Que a igreja da Macedônia Quando estava passando Por uma luta Muito grande Mesmo assim Eles ajudavam A obra de Deus Aleluia Então ninguém dê desculpa Porque eu estou apertado Porque eu não estou podendo Porque isso Porque aquilo Porque a multiplicação De Deus Vem Recompensando Nesse momento Aleluia Olha 1 Timóteo 6 Versículos 17 18 e 19 Ordenem aos que são ricos No presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponha sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provém Ricamente Para nossa satisfação Ordenem-lhes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras Generosos e pronto a repartir Dessa forma Eles acumularão Um tesouro Para si mesmo Um firme fundamento Para a era Que arde vir E assim Alcançarão A verdadeira vida Aleluia Você veja que aqui A palavra de Deus Está dizendo que o rico Põe às vezes A sua confiança Na riqueza E que a riqueza Não garante Confiança a ninguém Porque com certeza As pessoas que estão nos ouvindo Amor Conhece gente que era rica E hoje é pobre Verdade Tinha as coisas E hoje não tem Quer dizer As pessoas que confiam No seu dinheiro Confiam Nas suas condições financeiras A palavra de Deus Está dizendo Não confie Porque amanhã Porque amanhã ou depois Você pode procurar E não encontrar É isso aí Provérbios 11 e 24 Há quem dê generosamente E vê Aumentar suas riquezas Outro retém o que Deveriam dar E cai na pobreza A palavra está dizendo Quem dá generosamente Aumenta a sua riqueza Por quê? Porque Deus multiplica Mas aqueles que retém Tem pena de dar Não quer distribuir Aleluia Vão cair na pobreza Louvado seja o teu nome 1 João 3, 16, 17 e 18 Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu A sua vida por nós E devemos dar a nossa vida Por nossos irmãos Se alguém tiver recursos materiais E vem do seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus Filhinhos Não amemos de palavras Nem de boca Mas de ação E em verdade A palavra está dizendo Que você não seja Aquele crente Que ama só da boca pra fora Ah eu amo Eu quero bem E tal Mas na hora de ajudar Não ajuda E existe Você sabe que existem Muitas pessoas Que é dessa maneira Aleluia Ama só da boca pra fora Na hora que fala assim Olha vamos ajudar Fulano financeiramente Ele escapa Ele cai fora Não quer dar Não quer ajudar Por quê? Porque não tem Amor às pessoas E sim ao dinheiro E a palavra de Deus Está dizendo que Quando fazemos isso Nós estamos afastando Deus de nós Amém? Amém Vamos orar agora Queridos Vamos fazer uma oração E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Sabe o que? Sabedoria Vamos dizer pai Sim meu Deus Nos dê a sabedoria De sabermos Que a vida aqui é curta E que vamos encontrar Com o Senhor É paizinho Nos dá Deus A sabedoria Para entender Que o que mais vale Na vida pai É a tua presença Aleluia É a tua direção É teu olhar Misericordioso Nos ensina A fazer o bem Deus Sem olhar a quem Nos ensina A estender a mão Para o necessitado Fazendo aquilo Que agrada O teu coração Ilumina Nossas vidas Guarda-nos De todo perigo De toda maldade E livra-nos Deus Da mesquinharia Da pequenez Se eu não nos deixo E se eu queria Acumular bens na terra Nos ensina A acumular O nosso tesouro No céu Porque a tua palavra Diz Deus Que onde estiver O teu tesouro Aí estará O teu coração E nós não queremos Tesouro na terra pai Nós queremos tesouros Aí onde o Senhor está Onde o Senhor vive Deus Pai nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Nos ensina A fazer a tua vontade Deus Ensina-nos A ajudar Os que precisam De nós Nos faça Fortes Corajosos Determinados Acima de tudo Deus Amantes Da tua palavra E da generosidade Estende Deus A tua mão santa Sobre nossas vidas Abençoando Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem a tua obra É isso meu Deus É isso meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No santo e eterno nome De Jesus Cristo Abençoa Abençoa os que tem votos E propósitos Abençoa os que pedem oportunidade Para ajudar Abençoa todos Pai que nos ajudam É isso que pedimos No nome santo De Jesus Cristo Amém Amém povo santo Amém Glória a Deus Glória a Deus Muito bem Daqui a pouco Tem o culto no lar Sim Com a permissão de Jesus Cristo Nós vamos nos encontrar Daqui a pouco E nesse encontro Vamos glorificar O nome do Senhor Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você Beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Fica na paz Deus abençoe Obrigado Compartilhe Viu pastor Compartilhe Compartilhe Beijo Fica na paz 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 Fica na paz